Olá, às vezes eu fico muitas vezes brincando, mas eu tenho uma parte séria, então eu quero agradecer, eu tenho uma boa formação, em 95 eu peguei a faixa preta de kickbox, o contact, o mestre Sérgio Batarelli, e depois em 99 o segundo grau, e em 2013 o terceiro grau, para quem não conhece, o grão mestre Sérgio Batarelli, empresário do esquivo falcão, dos lutadores de boxe, um grande empresário também na parte de boxe, e vice-presidente de 1999 do K1, a regra do K1, praticamente meu grão mestre fez, e depois, posteriormente, falar nisso, em 95, a viagem mais marcante na minha vida, que foi na Inglaterra, disputei o título intercontinental, e o Pantera Negra, de Bragança, foi campeão mundial, eu perdi por pontos, o cara dava dois de mim, acho que erramos na pesagem, o cara dava duas categorias, mas foi válido, foi muito bom, aí eu fui tendo mais experiências, o que eu quero mostrar com isso, aqui é o gatinho que a minha filha faz, com fita isolante, gosto de fazer coisa de arte, mas mudando de assunto, depois, fiz curso através de alunos que ajudaram, colaboraram, a parte de defesa pessoal, com Rodrigo Ramos da Fonseca, a parte de Kali, tanto uso de bastão, bastão retrátil, defesa contra ameaça de facas, de combate de facas, pangamute, e venho sempre me especializando, o interessante, na medicina chinesa, curso de massoterapia, fui aprendendo pontos de alarme, onde no boxe dá nocaute, e os chineses usam na acupuntura, alguns pontos, que eu percebi que os chineses usam, e os filipinos também utilizam pontos, como também na arte marcial, pontos vitais, e aí eu fui observando, e estou fazendo uma junção, e criando um sistema de combate também, para mim, que já tem mais, para eu, que tenho mais idade, não estou mais para competir, então procuro desenvolver técnicas com cabeça, cotovelo, joelho, e algumas coisas com mobilizações táticas para policiais. Então, são mais de 30 certificados, que eu procurei deixar, só esses, mas na verdade existe uma continuação, tenho licenciado pelo Conselho Nacional de Boxe, o nível 1, nível 2 ainda não está aqui, falta a cor, e sempre estou me renovando, minha especialidade foi em boxe, todo tipo de boxe, boxe talandês, tive campeão em Wuxu, que hoje são da, campeões, campeões de full contact, de kickbox, de maitai, e muitos dos bastidores eu passava o boxe tradicional, então foi onde o boxe, a nobre arte, foi a base, e o meu mestre também foi campeão da forja, meu mestre Sérgio Batarelli, e venho hoje buscando cada vez mais um aprimoramento. Então, estou na cidade de Ourinhos desde 2017, na verdade eu sou natural de Ourinhos, saí daqui, comecei aqui em 89, num trabalho de luta, depois eu saí em 2001 e voltei em 2017, estou há um ano e três meses, mesmo em julho do ano passado eu retornei a Ourinhos. Então, venho fazendo esse trabalho e mostrando que também mesmo eu tendo o lado brincalhão, eu tenho uma parte séria e dedicação e credenciado e muita experiência na parte de luta. Obrigado.